Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Em Caruaru, no estádio Antônio Inácio, os gols da partida aconteceram todos no primeiro tempo. Logo aos 9 minutos, Patrick aproveitou o rebote do goleiro Henrique após o chute de Elton e cruzou para o atacante Leandro Bárcia tocar de cabeça e fazer esporte 1, decisão 0. E a situação do Leão no jogo melhorou ainda mais quando o autor do gol, Leandro Bárcia, teve a camisa puxada pelo lateral esquerdo Wesley. Como jogador da equipe do interior, era o último homem, recebeu o cartão vermelho direto e foi expulso. O rubro negro então não perdeu tempo e aumentou a vantagem com o meia Betinho, que chutou de longe e contou com a ajuda de Henrique para fazer esporte 2, decisão 0. Após cruzamento de Marquinhos, o atacante Elton completou para as redes para decretar o placar final do jogo. Esporte 3, decisão 0. A equipe Leonina garantiu vaga na primeira divisão do Campeonato Pernambucano 2021. Com o dever cumprido nesse quadrangular onde ninguém gostaria de estar, foi feita a nossa obrigação. A gente pode trabalhar bem durante a semana, agora visando o único e exclusivamente o Campeonato Brasileiro. Olha, uma notícia do esporte aqui é o seguinte, a direção admite a possibilidade da volta do atacante André, que está no Grêmio. Olha, foi agitação nas redes sociais nessa segunda-feira à tarde. No Sertão, o Salgueiro e o Santa Cruz fizeram um jogo equilibrado na primeira partida da decisão do Campeonato Pernambucano de Futebol. No estádio, o guardeiro de Baus, o Carcará logo abriu o placar. Renato Henrique recebeu e bateu de primeira. O chute não saiu muito forte, mas o goleiro Michael Clayton falhou feio e levou um frangaço. Salgueiro 1, Santa Cruz 0. Mas o empate tricolor não demorou a acontecer. Divira cobrou o escanteio na cabeça do zagueiro Dani Moraes. E o xerifão só fez desviar para o fundo nas redes. Tudo igual. Santa Cruz 1, Salgueiro também 1. E o capitão Coral foi comemorar com o goleiro Michael Clayton, que havia falhado no lance anterior. Jogando em casa, o time sertanejo foi atrás do segundo gol. E ele quase veio nessa cobrança de falta do experiente atacante Ciel. A bola passou muito perto. Na segunda etapa, os goleiros também estiveram perto de marcar com o Didira, que bateu a falta. E o goleiro Tanaka teve trabalho para espalmar. O jogo ainda teve um erro de arbitragem que poderia ter causado muita confusão. Ciel cabeceou e o goleiro Michael Clayton espalmou. Mas o lance foi anulado, porque o Bandeirinha viu erradamente impedimento do atacante sertanejo. E assim, a primeira partida da decisão do Campeonato Pelamucano 2020 terminou com o placar de Salgueiro 1, Santa Cruz também 1. A gente conseguiu vir fora, fazer um jogo difícil, como é difícil jogar contra o Salgueiro. Sempre foi. E conseguimos não uma vitória, que era a nossa meta, mas levamos daqui um resultado para decidir em casa. Então, nós vamos continuar com a nossa humildade, respeitando o adversário. Mas procurar melhorar agora naquilo que é necessário, mostrando para os atletas, porque vai ficar muito pouco tempo de treinamento. Mas no treino que nós tivemos, vamos corrigir algumas coisas e vamos decidir em nossa casa. E vamos dar o nosso melhor, porque sempre podemos dar mais, para que a gente consiga passar, vencer o jogo. E levar essa taça que nós tanto estamos lutando desde o mês de dezembro, quando chegamos. Lembrando que a decisão, o jogo da volta acontece na quarta-feira, às 9h30, no estádio do Arruda. Quem vencer, leva o título. O empate, a decisão é por pênaltis. Volto com você, Cero. Um abraço.